E o sorteio mensal do mês de março, exclusivo para as pessoas que usarem o cupom SORTE no CSGO.net Simplesmente serão 2 Alpe Medusas mais 5 pacas insanas É só depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário que o link está na descrição Cada dólar depositado é uma chance para você ganhar o sorteio Quanto mais você depositar, mais chance você tem de ganhar Então participe agora mesmo do sorteio mensal de 2 Alpe Medusas mais 5 facas nesse mês de março Agora eu tenho uma coisa a ver com vocês Essa Butterfly aqui, eu tinha solicitado, vocês não gostaram dela, então ela não vai ser o sorteio Eu preciso pegar uma outra skin para colocar no sorteio das 2 Alpes Medusa mais 5 facas O chat falou que queria Butterfly, mas eu ainda dou a chance do chat aceitar, por exemplo, uma Karambit Stay Se bem que dessas daqui a Butterfly é a melhor opção mesmo 666 de saldo dá a chance de 666 de ganhar uma faca que custa 666 dólares Vai vir na sexta tentativa 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 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 22 Amarrada. É de um de vocês aí. Quem tá querendo essa faca? Quem tá querendo essa faca? Essa faca... Ainda bem que ela não é minha, velho. É de vocês. É minha, foda-se. É minha, é minha, foda-se. Eu vendo pra um louco aí. É isso, velho. Lança que o pai quer. Eu benzo ela, danada. Eu chamo o padre, tem nada não. Porra, tá tranquilo então? Paulo, se você abrir uma caixa de faca, você consegue uma faca de 400 dólares. Duvido. Chegou a faca. Ela veio. Nova de fábrica StatTrek 710. E o Float 0.04. Não tem nada a ver com o que você estava pensando, velho. Vamos ver a quantidade de fade? 84% fade. É, podia ter sido melhor, né? Podia ter sido melhor, mas não importa. Tá lá, então completamos o sorteio. Duas Alps Medusas. Uma Carambite Águas Claras. Uma Flip Marble Fade. Uma Bayoneta Tiger Tooth. Uma M9 Aço Damasco. E uma Classic Fade StatTrek. Pra você participar do sorteio, é só depositar no CSGONET usando o cupom SORT, que você ganha 40% de bônus. E aí, a cada dólar que você depositar, é uma chance de ganhar o sorteio. Deu, dois Alps Medusas. Deu, dois, três, quatro, cinco, seis. Três. Cinco. Seis. É, não veio Mano, agora se a gente for Em uma skin de 1.400 dólares Essa Glock Page E se a gente jogar nela 126.4 Que isso, velho? Não, parou, parou, parou Vamos numa de 350 aqui, tranquilo, hein? Que isso? Vamos parar com essa brincadeira aí Mano, eu acho que eu pego ela com 34.93 Mais ou menos Errou Errou Caralho, a gente só ganhou a Classic mesmo, velho Mais nada É, a gente só ganhou a Classic Mas que tá bom, que a meta nossa era conseguir uma faca Pra completar o sorteio, tá lindo, maravilhoso Então completamos aqui Duas Alps Medusa Uma Carambit Águas Claras Uma Flip Marble Fade Uma M9 Aço Damasco Uma Classic Fade Stat Track Lá no meu outro inventário tá a Tiger Tooth Baioneta Tiger Tooth, coisa linda Então, guys, quem quiser participar do sorteio é só depositar aqui no CSGO.net Usando o cupom SORT 40% de bônus E você, a cada dólar depositado Vai ter uma chance de ganhar duas Alps Medusa E cinco facas Lembrando, é um prêmio pra cada Então, se você ganhar, por exemplo, uma Alps Medusa Você não pode ganhar também a Classic, tá ligado? Tamo junto, meus lindos Participando do sorteio Cupom SORT 40% de bônus no depósito Pra quem não me conhece Eu sou o Adriano E sou editor do Saulo já Há mais de três anos E se você gostou desse vídeo aqui Corre lá atrás No último vídeo Vou deixar um trecho aqui Mas vai conferir lá o vídeo completo Que você não vai se arrepender Eu vou pra cima dela agora Eu vou pra cima dela agora Mano, aí que tá a questão, clã Tipo, ela custa 1.812 dólares A de 10 mil reais, né Eu não tenho muito Não tenho como meter tanto louco Porque é uma skin cara Outras tentativas com muita porcentagem Pode dar merda Então o que talvez a gente possa fazer São várias tentativas de 2% Várias tentativas Deixa eu ver Se eu tivesse dado tiro com 33% Tinha dado certo, velho Não e não, velho Já teria ripado duas vezes Ah, vamos arriscar com 2% Tranquilão Ai, por favor, meu Deus Se você pegar é muito cagão Peguei Peguei Porra Vamos, caralho É suas, clã É de vocês Toca a música, editor Toca a música Toca a música É de vocês, pô 56 dólares Virou 1.812 Será que é caro? O Denis O Denis é caro, clã? O Denis é jogador caro, clã? Então, ó, já pegamos uma Medusa Tá aqui com Fallen no Scope Pegamos outra Medusa Tá aqui com o Denis no Scope, velho 228 reais, mano Tá bom, é o Denis, velho 706 reais 706 reais em dólares Mano, saímos com 136 dólares Tá lindo, depósito de 80, né? Na verdade, leto 80 dólares Usando o cupom Sorte Virou 136 Parabéns, calvo leal Quem quiser depositar aí no CSGONET Cupom Sorte 40% de bônus no seu depósito Tchau, tchau